Eugênia Silva Helena Spanich Utrera Nasceu em Ortiz em 10 de dezembro de 1973 É uma consagrada atriz, empresária e modelo venezuelana É reconhecida pelos seus trabalhos no México Ficou mundialmente conhecida por interpretar as gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins Na novela mexicana La Usupadora, em 1998 Nascida e criada em Ortiz, na Venezuela Seu pai, Cassimiro Spanich Sua mãe se chama Norma Utrera e é venezuelana Gabriela tem uma irmã gêmea idêntica Ex-atriz, modelo e apresentadora, Daniela Nahum Seu irmão do meio é Antônio E a mais jovem se chama Patrícia Gabriela sempre gostou de teatro e cinema Desejando ser atriz desde cedo Na adolescência fez muitos cursos Como os de moda e fotografia Também estudou atuação, técnicas de aperfeiçoamento de voz e canto A atriz estudou teatro no cinema de investigação teatral Luz com Luba Com o renomado professor Nelson Ortega E é mãe de um menino chamado Gabriel de Jesus Nascido em 7 de julho de 2008 Fazendo cursos de teatro Começou a atuar na TV em comerciais e papéis de figurante Em 1992, com 18 anos, Gabriela participou do concurso de Miss Venezuela Internacional Representando o estado de Guaricó Aonde ganhou o título de melhor corpo Sua carreira de atriz começou na Venezuela Onde atuou pela primeira vez em Mundo de Fieras Em 1991 Depois de alguns trabalhos no país Mudou-se para o México Onde, em 1998, protagonizou La Usurpadora Despontou no papel de Paola e Paulina E afirma-se a sua melhor novela na rede de TV mexicana Televisa Junto de Fernando Colunga O sucesso foi tanto que a novela bateu recorde de público Sendo exibida em 120 países E traduzida em mais de 25 idiomas Esta foi a primeira novela de Gabriela Transmitida no Brasil pelo canal Aberto SBT E obteve um estrondoso sucesso Alcançando a marca de 19 pontos na audiência Gabriela visitou o Brasil no período Em que a novela estava sendo apresentada pela primeira vez no SBT Ela participou de vários programas da emissora E gravou um comercial para o Baú da Felicidade Além também de fazer chamadas para a estreia da novela O Privilégio de Amar Que sucederia à Usurpadora A novela foi reprisada em 2000 2005, 2007, 2012 E 2015 E mais recente em 2016 Em 1999 Encara um novo estilo cênico na telenovela Porto Amor Em 2001, grava lá em Truza Fazendo agora o papel das gêmeas Virgínia e Vanessa O diferencial entre as primeiras gêmeas Que interpretou É que essas duas se amavam e se respeitavam Após alguns trabalhos no México Em 2003, foi para a Colômbia Contratada pelo canal Telemundo Para protagonizar a novela La Venganza Em 2006, ainda contratada pela Telemundo Gabi protagonizou a novela Tierra de Paziones Interpretando Valéria San Román A rica empresária do mundo dos vinhedos de Califórnia De caráter forte e batalhador Com esse papel, Gabi conquistou o Prêmio Fama 2006 Da revista fama CN em espanhol IGM Na categoria de melhor atriz No ano nos Estados Unidos Gabi foi eleita a atriz latina mais poderosa Entre um período de 2007 e 2009 Gabi meio que deu um tempo nas telenovelas Por causa do filho Mas logo no final de 2009 Gabriela voltou ao México Fazendo aumentar as especulações De que poderia voltar às telenovelas mexicanas Após nove anos de afastamento Naquele mesmo ano A emissora Televisa A chamou para participar Da nova novela do produtor Nicandro Dias Intitulada de Soito Duena Se especulou muito Que ela seria a protagonista Ao lado de Fernando Colunga Após 13 anos Para repetir o êxito de Lausupadora Todavia, seu papel foi de antagonista Depois de ter terminado a telenovela Soito Duena Que foi um êxito em todo o mundo Gabi se muda para a principal concorrente Da famosa Televisa A emissora TV Asteca Lhe ofereceu um contrato Onde ela poderia fazer parte Do elenco estrelar do canal Assim podendo fazer papéis de protagonista A primeira novela gravada no canal Foi Imperatriz Onde ela interpreta o papel principal A novela se tornou a mais vendida do canal E uma das maiores audiências da casa A segunda novela foi La Outra Cara de Alma Onde ela interpretava a malvada E ambiciosa protagonista Fez também uma breve participação Na novela Sempre Tuia Acapulco Aos 15 anos Gabriela teve seu primeiro namorado De nome Angel O namoro foi interrompido Bruscamente Dois anos depois Com a morte prematura Do rapaz Em um acidente Com sua morte Veio a depressão de Gabriela Que se isolou por um ano Após este período Conheceu o ator Johnny Com quem começou a namorar E após cinco anos juntos Se separaram Aos 24 anos Em 1997 Conheceu Miguel de Leon Eles se conheceram Trabalhando em novelas E com apenas um ano de namoro Em 1998 Foram morar juntos Em 2002 Os desentendimentos entre o casal Aumentaram E veio a separação No mesmo ano De sua separação Gabriela se envolveu Com seu colega de trabalho José Angel Eles namoraram Por quase dois anos Mas com o ciúmes Excessivo do namorado O relacionamento Chegou ao fim Gabriela chegou a acusá-lo De ameaçá-la E de agredi-la Fisicamente e verbalmente Após quatro anos Sem relacionamentos oficiais Apenas focada no trabalho Conheceu em 2007 O empresário venezuelano Ney Pérez O casal começou a namorar E poucos meses depois Foram morar juntos O casal sempre brigou muito Em razão dos ciúmes Excessivos de Ney Que chegava a humilhar E agredir fisicamente a atriz A proibindo de sair Com seus amigos E exercer sua profissão Após um ano de convivência Gabriela descobriu Que estava grávida Ney não aceitou a gestação E obrigou Gabriela A abortar Mas ela se recusou Com cinco meses De gravidez As brilhas violentas Aumentaram entre o casal E Ney passou a acusá-la De infiel E chegou a negar A paternidade do bebê Gabriela saiu De casa grávida Desesperadas E em depressão Voltou para a casa Da mãe O ex-marido Passou a persegui-la E ameaçá-la de morte Caso não voltasse Para ele Mas Gabriela Não retornou A convivência conjugal Em 7 de julho De 2008 Na cidade de Miami Nasceu Gabriel de Jesus O bebê nasceu Com um sopro cardíaco Porém os médicos Relataram seu problema Atocurável E de pouca gravidade Não o impedindo De desenvolver Uma vida saudável E normal Após o nascimento Do filho O ex-marido Passou a procurá-la Para ver o filho Porém Gabriela Não deixou Já que ele não quis Assumir o bebê Não tinha direito De conhecê-lo Com raiva Ney exigiu Um exame de DNA Para Gabriela Indignada com o pedido Gabriela Negou-se a realizar Se o exame E chegou a afirmar Que se Ney Realmente quisesse Ter algum contato Com o filho E reconhecê-lo Teria de procurar Seus direitos Na justiça O pai da criança Jamais procurou A justiça E nem sequer Chegou a conhecê-lo Atualmente Gabriela cria o filho Com a ajuda De sua mãe A atriz revelou Sua intenção De contar toda a verdade A seu filho Quando tiver idade Suficiente Para entender O que aconteceu Em 2009 Começou a namorar Com o produtor brasileiro Frederico Lampela Porém Devido a distância E o relacionamento Fim Doce Em 2011 Se envolveu Com Carlos Oduane Thomas Seu verdadeiro nome E depois De um curto período Descobriu Que ele era casado E tinha duas filhas Gabriela afirma Que o único homem Da sua vida É seu filho Gabriel E vive muito feliz Ao lado dele Atualmente A atriz Está solteira Apesar Da grande admiração Do público Gabi Vem colecionando Algumas polêmicas A primeira Em razão Ao distanciamento De sua irmã Gêmea Trocas de ofensas A parte O que parece Ser o principal problema Entre as irmãs Que passaram A infância E adolescência Unidas É o marido De Daniela Ademar Nahum Gabriela Já o acusou De bater em Daniela Entretanto Esta negou As acusações E afirmou Que a irmã Não é vilã Apenas nas novelas Mas também Na vida real A segunda Ocorreu Em 19 de agosto De 2010 Quando sua assistente Pessoal A argentina Maria Celeste Foi presa No México Sobre acusação De envenenar A atriz Sua mãe Seu filho A sobrinha A assessora De imprensa E a babá Contratada Pela família Durante 4 meses Com cloreto De amônio Todos os envenenados Fizeram tratamento Para desintoxicação E se estima Que jamais serão 100% saudáveis Novamente A atriz Teve complicações Em razões Do envenenamento E teve de ser Internada Das pressas Em estado grave Durante as gravações Da novela Soituduena A batalha Nos tribunais Ainda está ocorrendo Celeste ficou presa Por poucos meses Em razão Do envenenamento Porém Pouco depois De ser solta Foi presa Novamente Em razão De estar vivendo No México Ilegalmente Como já afirmado Celeste é argentina E nunca regularizou Sua estada No país Então foi isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de comentar Lá abaixo O que você achou Lembrando Que se eu não fiz A sua ainda Tenha calma É porque são muitos pedidos Tá bom Não esquece de se inscrever No canal Já deixa seu like Tá bom Um super beijo Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.